Fala minha gente, Pai do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, não vai custar a sua vida, não vai custar um real isso, tá bom? Deixa seu like, comenta e compartilha esse vídeo pra mais alguém aí. Eu tenho certeza que você, jovem, vai se identificar uma hora com a minha situação. Eu tenho 19 anos e eu tava enrolando há muito tempo, irmão, mas chegou a hora de fazer autoescola. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, todo mundo sonha em dirigir, todo mundo sonha em ter seu carro e tal, só que é aquele negócio, pra chegar no propósito, tem que viver o processo. E pensa num processo chato, irmão, é a autoescola. Eu tô no meu CFC, CFC aqui em São Paulo são as aulas teóricas, e essas aulas teóricas, gente, é muito chato, é muito chato. São nove dias de pura chatice. Começa oito da manhã e vai até meio-dia. Tem geralmente um intervalo, no meu caso é o intervalo de nove e meia às dez da manhã. E enfim, e eu falei, não, eu preciso fazer um vídeo pro pessoal falando dessa minha vida, desse episódio que está acontecendo, porque eu sei que tem muitos jovens que estão no meu canal, e eu sei que vocês vão passar por essa situação, e alguns até já passaram. Você que já passou por essa situação, comenta aí nos comentários. Eu quero saber se teve alguém que gostou disso, teve alguém que gostou dessas aulas teóricas, desse CFC. Porque, pelo amor de Deus, não dá, não dá. A gente tem que aprender tudo, 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 do começo, até primeiro socorro. Mas enfim, eu fui pra autoescola, e geralmente eu fico muito na minha, eu fico muito no meu canto. Eu acho que o pessoal não sabe que eu sou pregador, que eu sou pastor, eu fico muito quieto. Eu chego na autoescola, eu chego quieto, e saio calado, né? E aí, quando eu cheguei lá, irmão, eu sempre acordo cedo pra fazer minha faculdade. Faço faculdade à distância, mas geralmente é duas horas que eu tiro, uma hora e meia pra fazer faculdade. E aí depois eu tiro um soninho bom de novo, né, irmão? Então eu não tava acostumado a ficar acordado, acordado, acordado. Aí ok, fui pra outra escola, acordei cedo. Quando ele começou a falar. Gente, é isso. E detalhe, e o professor é um bom professor. Porque a aula dele não é metódica, a aula dele não é uma aula cansativa. Ele não sai, gente, vai ser página tal, leia, vamos ler aqui. Não, ele vai falando, 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 então é uma aula legal até de se entender. Mas é porque o conteúdo mesmo é chato. E aí, beleza. Ele começou a falar, irmão, quando ele começou a falar, batia um sono, batia um sono no varão, que você não tá entendendo, que você não tá entendendo. Tinha horas que eu olhava aqui, quando eu levantava o rosto, irmão, já? Fala, meu Deus, o que que eu perdi? O que que eu perdi? Era basicamente isso. Aí, ele falou, vai ter um intervalo agora e tal. Geralmente eu também não tomo café da manhã. Só que eu tenho olhado e falado, não, eu preciso tomar café da manhã pra me manter acordado. Não é nem porque eu tomo, mas é porque se eu não tomar, eu simplesmente não acordo. Eu simplesmente não consigo ficar acordado com essa aula. E aí, ok. Aí, quando acaba o intervalo, é a pior parte. Porque aí é a parte que você quer ir embora. Só que ainda é 10 horas da manhã. Pra meio dia ainda falta duas horas. Aí, teve um episódio que foi engraçado. O aluno, no primeiro dia, todo mundo sentia essa mesma cansaça, essa mesma chatice, né? Só que o moço que dá uma desferta. Aí, ele olhou e chegou no professor, e eu tava vendo, né? Eu tava comendo e talzinho, eu tava vendo, ele disse assim, Professor, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça. Teria como se eu me liberar mais cedo? O professor disse assim, não, até tem sim. Só que eu vou precisar do seu atestado. Porque se você não me mandar o atestado, você vai ter que repor essa aula e ainda pagar mais 70 reais. O menino ficou bom rapidinho, gente. Rapidinho. Não precisou tomar dorinho. Olha eu dando aqui, fazendo publi pra você em mente. Mas não precisou tomar. Não precisou tomar direção. Rapidinho ficou bom da dor de cabeça. Por quê? Porque não doeu na cabeça. Doeu no bolso. E quando doeu no bolso, a dor de cabeça passou. Eu até tava olhando e falando, rapaz, inteligente o menino. Vai sair mais 100, só que aí, irmão, não funcionou não. E outra coisa que eu percebo também que é engraçado na autoescola é que é o seguinte. Eu acho que a galera vai se identificar muito. Você chega na autoescola, sentou lá e tal. De repente, na segunda aula, na terceira aula que você vai, de repente, do nada, você vê alguém que você nunca viu na vida. Que não tava nas outras aulas, só que ele tá repondo a aula que ele já perdeu. E aí, por ele tá repondo a aula, ele chega, assiste a aula e vai embora. E nunca mais você é essa pessoa na sua vida. E é muito engraçado, porque isso nos remete, né? A coisas que acontecem na nossa vida. Isso até nos dá um feedback da nossa vida, que é assim, existem pessoas que vêm, passam o momento super rápido e vum! E somem de novo. Só que eu aprendi uma frase que diz assim, as pessoas vêm e vão, mas nunca em vão. Assim como na autoescola, você vê uma pessoa que tá lá um dia e depois ela some, foi pra cumprir o propósito dela. E as pessoas vêm e somem da nossa vida pra cumprir propósitos na nossa vida também. As pessoas boas nos trazem felicidade. As pessoas ruins nos trazem maturidade. Você não esperava por esse final de vídeo não, né irmão? Você não esperava por esse ensino nesse final de vídeo. Mas eu sou pregador, né irmão? Então tem que fazer, tem que fazer. Mas gente, esse foi o vídeo de hoje. O microfone caindo aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha. Você que já passou por essa situação, me diz, tem alguém, tem alguém que conseguiu gostar desse processo do CFC? Se tiver, fala aí nos comentários. Se você não tiver gostado, também fala nos comentários. Mas enfim, deixa seu like e que Deus abençoe. O que você gostou do CFC? O que você gostou? O que você gostou do CFC? A CIDADE NO BRASIL